Barões da Pisadinha DJ Ives respondem aí o empresário da Workshow Vander Ele é empresário da Maria Mendonça, Neto Cristiano, Henrique Juliano, Maia Maraís Nada mais nada menos né Onde ele disse que a pisadinha vai passar e eu vou explicar tudo isso pra vocês Roda a vinheta Aô Tremureto Bom, eu sou o Milho Bento e vocês aqui no canal TV Meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Bora, vai deixando o like aí rapaz Vamos atingir 2 mil likes neste vídeo Isso é muito importante pro nosso canal Porque isso faz com que outras pessoas que não conhecem o nosso canal O YouTube indicar este canal maravilhoso para estas pessoas Vai deixando seu comentário aí também Eu quero saber o que você acha sobre a pisadinha Você acha que ela vai passar rápido O último que lançou foi o Matheus Cauã junto com o Zé Vaqueiro Sertanejo e pisadinha Tá dando o que falar aí no mercado sertanejo Então comenta aí abaixo se você acha que a pisadinha vai passar ou não Inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram Faz igual o embaixador Gustavo Lima Que seguiu a gente lá no TV Meu Sertanejo A gente que solta várias notícias massa pra vocês Corre lá e segue Bom turma, pra resumir, sem muita lorota Tá aqui o que aconteceu A Globo, ela fez uma matéria falando sobre o sertanejo perder terreno O sertanejo perder espaço pra outros ritmos aqui no Brasil Ela fez uma matéria com o seguinte título e descrição Sertanejo perde terreno Por que o estilo deixou de ter os artistas mais ouvidos do Brasil? A descrição ela coloca Eu vou colocar, não vou ler a matéria Se você quiser ler a matéria Eu fiz um vídeo só sobre essa matéria Hoje aqui no canal Confere lá no canal Lembrando que você sabe que aqui é vídeo diário A gente fala de tudo aqui Notícia polêmica de tudo aqui A gente mostra neste canal Já vamos diretamente pra parte que o Vander falou sobre a Pisadinha Primeiro eu vou mostrar o que o Vander, o empresário, o dono da Workshow falou Depois eu vou mostrar o que DJ Ives e o Barões da Pisadinha respondeu O Vander falou o seguinte Começou assim, né Vander da Workshow é outro que descarta com veemência a hipótese de que o sertanejo não se renovou artisticamente Não, zero zero de possibilidade Na verdade o sertanejo se renova a cada dia Ele vê um efeito pura e simplesmente da falta de lançamentos Ele ressalta A gente optou por segurar os lançamentos Não fazer os lançamentos das formas que nós fazíamos Que é colocar música em rádio, investir em plataforma Seguramos esses investimentos Mas o empresário já tem uma perspectiva de volta de grandes eventos Estamos há mais de um ano sem trabalhar E começa agora com uma luz no fim do túnel A gente acha que em setembro a gente começa este trabalho Se for colher em setembro é preciso já plantar Vamos começar a lançar novamente agora No mês de junho a gente começa a retornar o mercado Em torno de uns 3, 4 meses o mercado volta à normalidade Porque com os lançamentos a coisa volta ao que era antes Ele projeta Em outra projeção o empresário sertanejo não acha que a grande novidade musical vinda ao forró seja duradoura É aqui que as pessoas, o pessoal do pisadinha, do piseiro Enfim, ficou um pouquinho chateado Ele abre aspas Não acredito que a pisadinha seja um ritmo que veio pra ficar Mas ele veio para engrandecer um pouco mais a nossa música popular brasileira Ele afirma Já quem não concorda muito com isso é o Barões, a pisadinha e o DJ Ives Eles não citaram nomes, porém a notícia de hoje Essa notícia da Globo Deu um destaque muito grande aí nas redes sociais Muitos perfis de Instagram, de fofoca e etc De música, acabou repostando essa matéria E essa fala do Vander em específico E o Barões da Pisadinha foi hoje gravar um projeto da Filter Filter é da gravadora Sony, se não me engano Onde tá reunindo vários artistas lá, né Pra gravar músicas novas, com feat e tudo mais E aí o Barões da Pisadinha encontrou o DJ Ives Os dois estão dominando o mercado Inclusive um grande abraço pro DJ Ives aí Eu sei que ele assiste o nosso canal O último vídeo que eu falei dele aí Ele acompanha Eu ouvi Brasil, eu ouvi DJ Ives Cê tá doido Ó, eu vou colocar aqui o vídeo Que o Barões respondeu Conjunto com o DJ Ives Sobre a Pisadinha vai passar É Tavam falando mal de nós, viu DJ? Falando que a Pisadinha vai passar O que você tem a dizer? Compre do flex Que a cabeça vai doer muito ainda Muito empolgóis Nós estamos passando com tudo Chama Diferente do que o cara que postou lá Acha que nós não trabalhamos Nós trabalhamos Nós não é preguiçoso não Aqui, né Não cai do céu não, viu? Só cai do céu e água De vez em quando Eu não vejo lado negativo nenhum De o Vander dar uma opinião como essa Na minha opinião também Eu acho que a Pisadinha não vai ser pra sempre, não Lógico que ela sempre vai existir Mas no auge Eu acho muito difícil Como está atualmente Qualquer Pisadinha que você lançar aí Você vai explodir, né? Então eu não vejo Uma problematização Um problema, né? Com o que o Vander acabou falando aqui E, cara Ele tem base no que ele fala Ele já passou por a rocha Ele já passou por diversos ritmos aí Que passou E a opinião dele Eu concordo um pouco com isso E aí, turma O que vocês acham? Comenta aí abaixo Deixa o dedo no like Na minha opinião Os dois estão certos, cara O Vander está certo por dar a opinião dele E a Pisadinha, lógico, não vai ficar pra sempre E o Barões da Pisadinha Lógico que vai ficar chateado Eles são a cabeça aí da Pisadinha Tanto é que tem Pisadinha no nome Barões da Pisadinha, né? Lógico que eles vão ficar chateados O DJ Ives Ele já é um... Não é muito da Pisadinha Podemos dizer O DJ Ives mistura o funk com o forró E já se envolve no sertanejo O DJ Ives Eu acredito que ele é mais versátil Em relação ao Barões da Pisadinha Não estou criticando o Barões da Pisadinha Pelo amor de Deus É que tudo que você fala hoje em dia Pela madrugada aqui, né? Então eu estou falando que o Barões da Pisadinha Eles gravam só a Pisadinha Até porque está no nome Pisadinha O DJ Ives não grava só a Pisadinha O DJ Ives grava forró Grava piseiro Grava bachata Grava funk com o sertanejo Funk com o forró Estou falando disso Porém o DJ Ives Ele pega assim Né? Uma das grandes influências do DJ Ives É a Pisadinha Então o DJ Ives respondeu aí Como ele sempre responde nos stories O DJ Ives é muito engraçado Forte abraço aí pro DJ Ives Pro Vander E pro Barões da Pisadinha Fica todo mundo em paz Porque o Barões da Pisadinha Durante os três anos aí, rapaz Vai ser top 1, top 2 aí do mercado Vai ganhar muita grana E tomara também que a Pisadinha Dure muito tempo O sertanejo também dure muito tempo A nova geração do forró Durou muito tempo também Sem muita treta Todo mundo vai ganhar dinheiro E a gente vai falar daqui de todo mundo E está tudo certo aqui, não é verdade? Então comenta aí abaixo o que você achou Deixa o dedo no like Se inscreve no canal Falei demais aqui, ó Tem que tomar uma água daqui a pouco Tchau, obrigado Apertando o botãozinho vermelho Tava falando mal de nós Viu, DJ? Falando que a Pisadinha vai passar O que você tem a dizer? Compre do flex Que a cabeça vai doer muito ainda Muito hipoglós Nós estamos conversando com tudo Chama Diferente do que o cara que postou lá Acha que nós não trabalhamos Nós trabalhamos, mas Nós não é preguiçoso não aqui, né? Por causa do céu não, viu? Só cai do céu e água De vez em quando O que você tem a dizer?